Super RAM falando, e hoje vamos fazer o unboxing do Fone Logitech Artemis, bora lá? Aqui está a caixa dele, fechada, do lado vem o que contei na caixa que é necessário para rodar, do outro lado as explicações técnicas, em cima nada, embaixo nada, útil. Bom, vamos abrir. Vamos lá, vamos abrir. Aí, o Fone, aqui dentro tem Game2Person, Game2Science, beleza. Um plástico de proteção, o fone de ouvido, aqui ele é de tecido, ó, remove fácil para lavagem, por ele sair de tecido, é sempre ruim de colocar depois. Eita, aí. Tá, aqui o microfone, vamos lá. Microfone, ele se puxa ele, ele sai. Vamos fechar. Bom, ele fica bem guardadinho aqui, ó. Quando você fecha, ele fica travado. Simbolozinha do Logitech. Remove Pinal. Aqui você consegue ver a luzinha, ele fica aceso dentro. Esse tem aqui, mas basicamente por causa do que é sem fio, que vem a bateria de um lado e do outro lado o adaptador para ligar no computador Bluetooth. Basicamente não serve de nada nesse aqui, mas ela encaixa, no caixa dela é bem bom. Ah, eu ia falar, parece de imã não. Mas, ó, tem os dois negocinho aqui e os dois imãzinhos aqui. Isso é bom. O imã não perde nunca. Aqui ele tem... Deixa eu deixar essa caixa de lado. Mais fácil. Aqui ele tem um botão PC e 35mm, o PC é o USB que ele liga. Ele tem aqui, ó, um cabo USB e um cabo de furo do vidro para ligar esses 35mm em celular. Aqui ele tem três botões macro. Muta o microfone. Aqui é um G2 e G3. Ele vem com uma configuraçãozinha aqui, básica. Aqui tem o controle de volume. Aumenta o volume e baixa o volume. A lateral é de metal. Isso é bom. E vem com os milímetros escritos. Acho que assim é fácil vocês enxergarem. A cor, ele é tipo um cromado com preto por cima. Um cromado escuro. Aqui ele tem uma faixa... É desse lado. Uma faixa de LED. Que fica colorido. Por dentro ele vem uns detalhezinhos. Os mesmos que vem aqui dentro. Não sei se dá para ver certinho aqui, ó. Eles aqui. Em cima vem o G. Parece ser confortável. É. Vamos ver o que vem no resto da caixa. Aqui, ó. Tira esse aqui. Colocamos o fone lá de novo. Tá. Aqui vem os cabos. Os dois vem... Com esse... Vamos abrir o PC aqui. Que é o que você vai usar. Aqui, ó. Ele vem com esse nylon por fora. Que quando você esquece... No computador é mais difícil de arrebentar o cabo. Ele não é... Dourado a pontinha. Que é a gold plate. Que eles falam, né. Então, isso aqui. Eu tive fone da Logitech. Nunca me incomodei por não ser gold plate. Mas... Dizem que a gold plate dura muito mais, né. Aqui. A para celular. O cabo para celular vem... Para mutar e desmontar o microfone. Controle do volume. E... Aqui, ó. Para fone do celular e fone do ouvido. Deve ser. Um botãozinho. Não sei para que serve. Vamos sentar ali no manual. Tá. O ex também vem com nylonzinho. Que é uma proteção muito boa. Aqui o que vem mais. Essa aqui as informações. Aqui ele ensina. O 35mm. Para ligar no Xbox One. Celular. IPS 4. No Xbox One. Se eu não me engano, eu preciso de adaptador. Aqui mostrando que você consegue uma coisa muito legal desse fone. Você consegue ligar o celular e o computador ao mesmo tempo. Se você estiver jogando e tocar o telefone, você consegue atender o telefone sem sair do jogo. Então, no videogame já dá para fazer isso porque você usa o mesmo cabo para o controle, né? Mas isso aqui é uma coisa muito boa. Bom, vamos ligar ele agora. Como vocês podem ver, eu estou usando o fone. Estou usando o microfone do fone. Ele é muito confortável. Ele abafa bastante o som de fora. É uma qualidade de som muito bom. 7.1 muito bom. Não testei ele em jogo, não testei ele em nada ainda. Ele tem o símbolo da Logitech na colorido. Deixa eu tirar ele aqui. Ele tem essa faixa atrás. Então, ele tem o símbolo da Logitech e a faixa atrás. Eu vou abrir aqui. Então, aqui dá para ver. Dá para trocar a cor. Outra cor. Vamos deixar ele pulsando. A luminária pega bem em cima. Mas dá para ver. Ele está pulsando no blue chip também. Vamos colocar ele mais para cá aqui. Assim dá para ver bem. Vamos tampar a luminária aqui um pouquinho. Ó. Pulsando as cores. Deixa eu colocar mais rápido. Vamos pegar tá deống com as cores que temos aqui. Vamos valorizar. Pulsando os cores. Eu vou dar para manifestos que estamos acalhando. Bom, eu deixo ele enlaranjado porque é a cor que eu uso em tudo. Ele tem um som agradável, o microfone, eu estou em teste e ainda estou me adaptando com ele, mas muito confortável, as espumas são retiráveis para lavar, você pode lavar a qualquer momento, se suar, por mais que ele seja de pano, ele consegue isolar muito bem o som de fora, ele funciona muito bem o isolamento, para você jogar um jogo de silêncio, ele é muito bom, o retorno do microfone, eu gosto bastante do aplicativo Logitech, ele puxa bem rápido e funciona muito bem. Eu achei um fone, para quem já teve Logitech, qualidade Logitech, o encaixe na orelha, nunca me incomodei, ele fica por fora da orelha certinho, não incomoda, você consegue ficar horas com ele sem se preocupar, sem se incomodar. Para assistir um filme com ele, deve ser muito bom, um filme novo com som bom, esse double digital, eu recomendo bastante, dou uma nota 8,5, 9, assim, muito bom mesmo, eu não consigo dar um 10 para ele, porque eu não me devo ter ido com o microfone, estou me batendo um pouco, assim que eu me acertar com ele, eu devo ir para o 10, porque é bem bom. A única coisa que me incomodou um pouco também desse fone, fora a briga com o microfone, é o fio. O fio quando eu viro ele, e pega no ombro, ele pega bastante e incomoda. Geralmente os fones normais não incomodam, ele é bem mole aqui, isso aqui ele não é, ele tem o conector, e o conector é duro aqui, então ele não fica aquele cabo que você pode se mexer, mas ele tem aqui ó, as duas entradas, uma vai no computador, uma vai no celular, eu consigo atender chamadas durante, enquanto eu estou jogando, testei isso, funciona perfeitamente, muito bom, é, você não precisa pausar, um jogo que você joga online que não tem pause, um CS, um MOBA, você parece uma ligação bem de boa, ele não diminui muito o volume do jogo, deixa um volume agradável, o TeamSpeak, o Discord, continuam funcionando muito bem, é muito bom. Gostei bastante do fone, recomendo, vale a pena, e a gente fica por aqui, espero ter gostado, se inscreva, curta, comente, compartilhe, fui! E aí E aí E aí